E olha só, gente, vai trazer agora um projeto lindo que vem lá da cidade de Jupi. Aqui bem pertinho da gente é o São João Itinerante. O projeto é da professora de história do município, a Resilda Cavalcante. Olha só que imagens bacanas nós recebemos, porque esse caminhão, ele percorre a cidade com artistas que trabalham na Escola de Música de Jupi. Saem levando forró, olha, e dos bons, vamos ouvir um pouquinho, olha. E aí esse ônibus acaba circulando com muito forró pelas ruas lá da cidade, animando as pessoas, todos, claro, seguindo os critérios de segurança diante de uma pandemia que a gente está vivendo. A decoração do carro foi feita por pessoas da comunidade. O carro já desfilou pelas ruas no último dia 12 e vai desfilar novamente nos próximos dias 19 e 26 de junho. Então, parabéns a essa professora pela iniciativa. E é assim que o município de Jupi tem recebido forró muito bom desse grupo de música que continua trabalhando dessa forma, né, nesse São João. É a forma que eles encontraram de levar um pouquinho do nosso forró, um pouquinho de alegria para as ruas lá de Jupi. Eu vou fazer um pouquinho de alegria para as ruas lá de Jupi.